A razão por que mando um sorriso e não corro É que andei levando a vida quase morto Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue E sepultar bem longe o que restou da camisa Colorida que cobria minha dor Meu amor eu não me esqueço, não se esqueça por favor Que voltarei depressa, tão logo a noite acabe Tão logo este tempo passe para beijar você A razão por que mando um sorriso e não corro É que andei levando a vida quase morto Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue E sepultar bem longe o que restou da camisa Colorida que cobria minha dor Meu amor eu não me esqueço, não se esqueça por favor Que voltarei depressa, tão logo acabe a noite Tão logo este tempo passe para beijar você Que voltarei depressa, tão logo acabe a noite Tão logo este tempo passe para beijar você Que voltarei depressa, tão logo acabe a noite